Música Não precisa falar Vem saber de mim E até pra morrer Você tem que existir Não precisa falar Nem saber de mim E até pra morrer Você tem que existir Nasceram flores Num canto de quadros escuros Mas eu te juro São flores de novo e velho São flores de novo e velho Mas eu te juro São flores de novo e velho Isso é pra morrer Seis minutos Estantes acabam A eternidade Isso é pra viver São flores de novo e velho E você me falou De uma casa pequena Com uma varanda Chegando a defesa E a mudança Chegando e pegou Eu me enxugo Eu me enxugo Na queda De um quarto de hotel Eu me enxugo Vem saber de mim E até pra morrer Você tem que desistir Pra falar Nem saber de mim E até pra morrer Nem você tem que desistir Mas eu vou florecer No canto de um mar escuro Mas eu te juro, meu amor Nem flores de um universo Mas eu vou florecer No canto de um mar escuro Mas eu te juro, meu amor Nem flores de um universo E se não forrer Seis minutos Estranhos Acabam A eternidade E se não forrer E se não forrer Nem flores de um universo Vem junto Na cama E o quarto da terra E você me falou De uma casa pequena Com uma varanda Até pra morrer Vem junto Você tem que desistir Amor Ai a gia Ander